Este trecho do Evangelho que nós ouvimos, e aliás estamos ouvindo nesses dias, vem do Evangelho de São João, capítulo 6º de São João. Quem foi à missa no domingo passado lembra que este Evangelho começa com o chamado milagre da multiplicação dos pães. Então ali Jesus, vendo a grande multidão que vinha atrás dele para ouvir sua palavra, então vendo aquele povo como ovelha sem pastor, como nós ouvimos em outros domingos do Evangelho de São Marcos, então realiza aquele sinal, como um sinal da presença de Deus no meio do seu povo. E hoje, nos próximos domingos, iremos ouvir este grande sermão, assim chamado sobre o pão da vida. Então é uma, diríamos, é um aprofundamento, uma explicação, um esclarecimento sobre aquele sinal que Jesus realizou. Quando nós ouvimos esta expressão, é o pão da vida, podemos aqui, a partir do que foi dito pelo próprio Senhor, perceber duas ou três coisas significativas. A primeira delas é esta, que este pão que vem do céu não é aquele do passado, no tempo de Moisés, o maná. Nós ouvimos o relato na primeira leitura. Aquele pão leva à morte. Jesus é o pão da vida. Quem comeu o maná, morre. Jesus mesmo vai dizer isto. Porque é o pão material, digamos assim. Um sinal que veio do céu para dizer da bondade de Deus, do Deus previdente, providente, que não abandona o seu povo lá, a sua sorte, no deserto, para morrer. Teve o pão, teve as codornizes, teve a água, então, aquele povo manteve a sua caminhada até a terra prometida. Foi a força de Deus para que pudesse caminhar até a sua meta. Isso aconteceu. Mas aquilo passou. Então, a primeira coisa que Jesus vai aqui colocar diante dessa nova perspectiva do reino de Deus, do projeto de Deus, é esta. A nova aliança, o novo tempo que surge a partir dele. E o pão que ele deu à saciedade para o povo ali no deserto, na montanha, melhor dizendo, é um sinal disto. É um sinal já novo desta presença de Deus, embora ainda um pão material. Mas Jesus vai aos poucos aprofundando o significado, a compreensão daquele sinal da presença de Deus ali através dele. Aí vem a segunda coisa. Aquele povo que foi atrás de Jesus foi atrás de um pão para saciar a fome, para encher a barriga, como a gente diz. De novo, não é? Então, aquele povo vai atrás de Jesus porque pode saciar uma deficiência humana, pode superar uma deficiência humana. Todo mundo sabe a importância do pão, da comida, na vida da gente. Então, aquele pão que Jesus ali deu para todo mundo comer, ainda sobraram doze cestos que foram recolhidos, sinal da permanência, dessa presença do Senhor na vida do seu povo, aquela realidade humana também deve ser atendida. É lógico, Jesus vai dizer, vocês vêm atrás de mim porque querem de novo encher a barriga. Então, tem uma realidade humana aí que precisa ser cuidada, precisa ser tratada. Isso é o trabalho nosso também. A gente lembra que em outros relatos desse milagre, Jesus vai dizer, dêem vocês mesmo de comer para esse povo aí. Trabalho nosso, trabalho humanitário, trabalho de promoção humana, como dizemos. Ninguém pode ver um irmão com fome, com uma deficiência humana em todos os outros aspectos e deixá-lo lá ao seu azar. Como discípulos, nós temos que também fazer com que essa deficiência seja superada. Dizia no domingo passado um pouco isso, a igreja, graças a Deus, tem aí as pastorais, tem o trabalho humanitário que vai atrás exatamente dos déficits humanos, que a desorganização da sociedade promove, às vezes fruto do nosso egoísmo, da ambição, da falta de atendimento, das políticas públicas, essa coisa toda que a gente sabe que acontece por aí. Mas nós temos que também atender a essa necessidade. Como bons samaritanos, temos que acolher o ferido que está ali na beira da estrada abandonada. Por isso a gente diz que a igreja é samaritana, porque vai atrás também dessa realidade humana necessitada. Então Jesus não descarta isto também, não. embora ali chame a atenção porque vocês estão correndo atrás de mim por causa do milagre, porque querem comer pão de novo. E é lógico que isso já nos digamos, acende o sinal amarelo para nos fazer perceber que Jesus não é apenas um tal maturgo fazedor de milagres. E aqui chama atenção para essa realidade das pessoas que vão atrás nas expressões religiosas, etc. Corre atrás dos chamados milagres que o povo realiza por aí. Basta às vezes um problema humano para a gente correr atrás daqueles que promovem milagre e a torta e a direita. Então precisa ter cuidado com isso também, porque na verdade o sinal da presença de Deus não passa só por isto. é lógico que tem a deficiência humana não tem solução às vezes na realidade humana corre-se atrás de Deus pode ser sabe que Deus tem sua bondade e sua misericórdia mas atenção com aqueles que se locupletam desse poder talmatúrgico para aproveitar para o seu próprio benefício para o seu grupinho para a sua família aí tem um perigo então temos que estar alerta para isso também. Então para nos ajudar a superar esta visão da primeira aliança do Maná e ao mesmo tempo dessa história de encher a barriga com milagre aí vem a terceira coisa Jesus é o pão da vida então ele usa esta metáfora do pão este sinal belíssimo do pão que é fruto do trabalho da realidade humana da condição humana que produz o pão para nos dizer eu sou o pão da vida o pão que veio do céu o pão que dá a vida para sempre aí já muda completamente a compreensão para aquelas pessoas ali para nós também e quem é Jesus na verdade Jesus é a palavra de Deus que se fez carne que se fez comida ele vai dizer também vai se fazer bebida ele vai dar o seu sangue mas esta realidade nova que ele aponta não se não termina aqui não se limita a uma realidade uma satisfação a uma felicidade puramente material ou humana ela tem uma ela vai muito mais além ela tem um horizonte diferente ela nos remete para outra realidade que Deus nos propõe de viver que é o céu a eternidade a vida nova como diz São Paulo que já começa aqui homens novos dentro e mulheres novas dentro dessa nova proposta que o Senhor nos apresenta e aí a gente vai percebendo com isso quanta coisa a gente tem que mudar às vezes nas nossas concepções religiosas na vivência da nossa fé para que isso possa realmente expressar não só uma compreensão da nossa inteligência da nossa cabeça e do coração mas perceba este ir mais além dar um passo diríamos hoje de qualidade para entrar nessa nova esfera de vida que o Senhor nos apresenta e é a partir daqui desta visão que nós podemos também ensaiar podemos dizer assim não só o reino de Deus aqui na terra mas também propor e concretizar este reino através de ações que levem o mundo a ser diferente então vejam só o alcance disto este pão da vida nos faz olhar para o céu podemos dizer assim para este encontro com o Senhor é o caminho é a chave é a porta que vai nos dirigindo para essa nova realidade da nossa existência para dizer que nós não podemos ser felizes só enchendo a barriga de pão e de outras coisas que às vezes nos trazem uma felicidade aparente aqui na terra isso está a serviço do reino é um instrumento uma mediação de algo muito maior e por isso nós devemos partilhar repartir trabalhar para que todos tenham isso e nesse sentido portanto toda a realidade ao redor de nós vai mudando homens novos mulheres novas para uma concepção nova de vida que não se limita a uma realidade puramente humana material histórica então aqui está o sinal podemos dizer daquilo que é central na nossa vida de fé que é a eucaristia Jesus já vai apontando para isso lembra do milagre quando ele pega o pão reza uma oração de ação de graças reparte distribui é o sinal eucarístico o sinal de algo que ele vai oferecer depois muito mais forte do que simplesmente aquele pão que está ali para saciar a fome é a eucaristia então nós já temos aqui no milagre neste discurso que vai se aprofundando exatamente uma proposta nova que vai superar a realidade da primeira aliança aquele pão que leva a morte e vai dar o pão que traz a vida nos próximos domingos a gente vai ver isso Jesus vai dizer eu sou este pão que vocês tem que comer quem não comer de mim não vai participar da vida de Deus aí a gente sabe que vai haver uma dissidência ali no meio do discípulo muitos vão embora dizer que eu vou comer carne deste homem aí vai vamos encontrar a belíssima resposta de Pedro quando Jesus pergunta e vocês querem ir embora também e Pedro vai dizer Senhor a quem iremos só tu tens palavra de vida eterna então nós já vamos adiantando aqui algumas coisas para nos ajudar a entender o alcance o significado dessas palavras que hoje nós ouvimos no evangelho de São João isso vai nos ajudando também a consolidar entre nós a vida em comunidade a igreja é exatamente isso a comunidade daqueles que creem no Senhor vivência de fé profunda enraizada na história mas ao mesmo tempo é a comunidade daqueles que partilham o pão do céu a eucaristia que celebramos é o grande sinal deste novo povo que nasce a partir deste alimento forte e ao mesmo tempo somos convidados aos compromissos a missão de cada dia vocês aqui como membros da família Nazaré tem essa responsabilidade esse compromisso de perceber a grande importância dos nossos meios de comunicação e possibilitam isso com a sua ajuda todo o subsídio que a fundação precisa para exatamente espalhar por estes sertões amazônicos ou até fora das nossas fronteiras a palavra de Deus a mensagem que leva a construção de uma sociedade fraterna vem de vocês da sua contribuição vem dessa compreensão e da corresponsabilidade que vocês alimentam todo mês e vivem isso para nos ajudar aqui a fazer o nosso trabalho e cumprir a nossa missão que esta celebração com a participação de vocês aqui membro da família Nazaré seja expressão portanto dessa grande ação de graças exatamente por essa participação de vocês no nosso trabalho e no trabalho que esta fundação realiza e Oxalá através do exemplo do testemunho de vocês muitos outros católicos possam compreender aquilo essa compreensão e ter essa compreensão que vocês já tem no coração e na alma então que Deus abençoe a todos os recompense por tanta grandeza de espírito e de alma e por essa solidariedade que todos nós percebemos naquilo que vocês realizam e todas as pessoas que estão nos assistindo alcançados exatamente por esses instrumentos essas mediações da tecnologia de comunicação sintam essa necessidade também de ajudar quem sabe de nos ajudar nessa grande tarefa que Nossa Senhora de Nazaré a mãe do pão da vida também abençoe e oriente os seus caminhos possam curar todas as suas doenças superar todos os males e assim unidos como irmãos nós possamos dar o testemunho que o mundo precisa um testemunho de fé de amor de solidariedade em nosso meio louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado